Vamos lá, vamos, vamos. Vai, você já estava lá na frente, acho que falou. Vai na frente. Vai, você já está lá na frente. Vamos lá, você está muito atrás. Tem um atrás de mim, doidão. Você está andando. Estou cansado, estou cansado, não tem como correr. Você pegou isso, meu corpo nem pensou ainda. Estava lá na frente, vamos puxar atrás de você. Que verde. Tem uma porrada nele. Você desce os sujos. Não sei. Achei de lixo. Os que explode. Achei que era os que explode. Eles estão lá no começo. Achei de lixo. Tem uma porrada nele. Tem uma porrada nele. Esa também não é. Achei que... Achei que... tem um zumbi atrás de mim ou ele vai só me é alto não eu já tô ali em cima como você foi aqui? eu me corrudei aqui tem cara não é? subiu um lugar aqui, ah tá Ficar de lado Aí não precisa de perder espaço não, tá? Meu Deus, do outro lado já Como você foi por aí? Agora eu não sei o que tem que fazer Por quê? É que a porta aqui não abria, sabe? Aqui em cima Não fica Isso é muito lindo Vamos ver se vai ter caminho Quem? Caminho? Aí? Não tô vendo Tô dando uma foto na dor Eu acho que ainda tem caminho não O que é o homem do cara fazer isso? Uai... Você viu que não tinha, né? Nossa, eu subi aqui Morreu E como que desce? Não precisa descer não Vai no cano aí É, sobe Mas vai, fica parada não Mas é que... Ai, meu Deus Que missãozinha Que missãozinha E aqui é o novo Tem que eu não consigo pular Tem como eu segurar aqui? É, hein? Agora vai para o parkour Aí eu aperto o W e duas vezes o pular E o espaço É, até a hora que eu seguro Tem que eu aperto duas vezes Aí Ah, vai Nossa, eu nasci lá embaixo Cara, lá na beira Ele aqui não tem nada Aqui não tem mais lugar para subir Você corta Não precisa de 50 ali Tenta abrir a porta E como que eu vou Pular aqui? Só se você pular aí nesse negócio Só se você não pular Não pode apertar esse gladável, não? Eu tento Se você quiser ir para frente Você pula Pode apertar, não tanto Controla aí Agora que eu cheguei na torre Ai, deu Que é o único lugar Não tem mais a frente Ai, meu Deus Que isso, mano? Ah, não Eu passo muito treinando? Muito alto, amor Muito alto Olha isso Tá alto mesmo Mitty, caiu? Tô Agora eu acho que você tem que atravessar Tá vendo lá no trem Tem um trem para escalar? Isso aqui? Não, né? Cheguei numa porta aqui Esse aqui eu arrumei não Fechada Ixi, fiz merda, amor Ah, não Tem que vir para ali Fiz novo Mano, muito treto Isso aqui É da porta Amor, não é aí não Ah, não É por aqui, né? É Vai tocar de novo Não está dando Segurar espaço Amor, por que você vai ter assim? Vai para o cano Primeiro É o cano É o cano Você está fazendo o cano Não, eu vou esperar Não, vem Vem, tenta me curar Eu estou logo aí, ó Embaixo Gruda ali Aquele negócio ali Desce Pula Vai lá Pula Vai apertando espaço lá Não, mas Vai acabar Pode deixar Já demorou demais Não espera não Ah, agora já pode deixar Ah, não Demorou Não pode esperar Estranho Não estou pensando Para subir isso aqui Você viu a minha dificuldade Que eu fui para subir isso aqui Isso aqui que eu dei assim Em segundos Não vai não Não dou conta não O personagem Também Olha lá onde é que eu nasci Vamos estar aqui Vem lá, velho Tem um cano Passa um cano Pula pra cima Não direto Pode ir Eu não vou indo Pode ir Pode ir Eu não vou ir não Eu não vou ir não Não vou ir não Te falei Não dou conta Eu vou chegar aí Não vai adiantar nada Eu vou ver o que você vai fazer Para não fazer igual Eu acho que você tem que andar ali Lá do outro lado do mapa Aqui, aqui eu vou cair Aqui? É, tenho Cai Ai, isso aqui é rosto Ai, que alegria Ai, que alegria Faz um rifle, lá vai Ai, seu fio caiu Vai, bicho com os pilas É bem Não tem nada, não Eu te vi Calma, você vai ter que passar Porque é muito que eu te falei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Essa maioria não é audiência Ele tá trolado É só você pular do cano amarelo Pro cano amarelo Depois pra grade Não direto Eu prometo que você salvasse algum trem Volta lá na base Você atravessou? Ai, eu atravessei pra nada É sério? Ah, eu tenho que subir Esse negócio Não para Você fala aqui, ó Vem pra cá Isso, aí você vai pra aí primeiro Vai que eu não aperto espaço Você viu, né? E aí, você vai pra aí agora Não, aí não, amor Nossa, você é louco Mas a última vez deu ruim Não foi pra escada, deu ruim Você tá doida? Jamais Fala lá no início Eu voltei duas vezes É porque o meu deu A escada Aí, ó Cheguei aqui Ai, ai, ai Olha a mão passando correndo Você é louco Você tremei a base Cai ali, imagina Vou zoar e não morre Nossa, eu te amo Vou te alcançar Meu Deus, que altura Aqui agora, hein? Vai ter que fazer o quê? Tá igual aqueles russo loucão Que vai escalando Olha, te alcansei Tá, mas aqui tem que pular Sério, isso? Ah, não Sério, já Tem como subir aí? Ai Hello, gatinho Vai apertando espaço e mira Vai apertando Você não segurou o W não, cabeçuda? Vai morrer Ah não, de novo isso? Opa, correndo 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 Tudo correndo Meu Deus Ó, tem uma carta aqui, ó Meu Deus Tem uma carta ali, pega lá Isso aí Vambora 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 Caralho, tô em dúvida agora Ah não Que tal isso aqui? Ah não, não quero nem imaginar se eu tá aqui aqui de novo Eu acho que vou sentar ali chorado Usar a porta, eu acho que eu vou descer, não piso nessa porta não Nossa, eu também acho Ah, descobri Ai, caralho Ai, que jogo maldito Recula aqui E agora? É nem, vamos lá Nossa, eu vou passar pra cá, mesmo? Ah, não é meu Deus, esperando Eu vou cair, eu vou cair Tá dando até dor de barriga, já não De nervosinho Minha mão Nossa, é frio Gelada É sério, velho Nossa, eu vou aqui não tá legal Não tá legal, mas Tá bem, filho, eu tô buscou longe Eu vou cair Vai, amor Eu vou cair aqui Isso E agora? Onde você tá? Ah, tô lá em cima Não, não é Como se eu soubesse já Ossa Ih, é Eu tenho muita calma Você pulou esse que aqui? Você vem aqui no frego Você pulou? Não sei O caminho é reto Meu Deus, agora eu tô Até eu jogo comigo Não Você aperte um do outro Você tá em cima? Ah, você tá lá em cima Ah, nem Vou ter que pular aqui mesmo Nossa, gelou até meu saco Projeto surpresa, filha da puta Você fez grego e falava Nossa Até você, velho Não importa, é pra ir lá do outro lado ainda E como você fez aqui agora? Foi escalar aqui? Ah, aqui, aqui Lá do outro lado E agora? Agora o que você pensa? Eu não consigo nem pensar Tem uma bomba aqui É muito longe É lá mesmo É lá mesmo É lá mesmo que você mirou o primeiro Isso Se eu cair, vamos ver Pai amado Vou tentar abrir isso aqui E agora? Aqui? É, né? Pega o negócio que tem aí Hã? Pega o negócio que tem aí Ih, amarelo aí A caixa tá amarela Deixa eu ver se vai dar pra pular Ai, ai 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 Eu segui Mano Pegou a caixa? Peguei É, vai Sobe aqui Eu preciso Sobe ali Eu preciso Faça aí pra você Não pode Só a perda Vem que eu abri a caixa Tá muito difícil aqui Hum Vem Vem Taca o roxo Se eu venha azul É, porque fui eu que abri Agora ferrou Tem que ir lá pra aquela pontezinha ali E agora a gente não sabe mais Ferrou Tem que voltar do outro lado agora Ai, meu Deus Acabou de vir de lá? É Vai ter que... Ai, não aconteceu isso, né? Vou cair ali Corri Ai, meu Deus Eu tô mal aqui já Não vai acontecer isso, né? Não vai Agora é ali Eu tinha que ir ali Que tem ali, ó Vou cair aqui, foda-se Aí, ó Pronto Vem Vem Pronto Vem Tão simples Pula, vai Pula aí Não passa direto lá Gostei daquele outro lá Vai, Sarah Paz de medo Passar direto, amor Passar direto, amor Aqui, ó Eu tô com medo, véi Eu tô com medo, sério Eu não tô zoando Eu tô com medo de passar direto Vai, Sarah Ah, não, amor Pera Vira pra trás Vira pra trás Pula aí Vai despasse aí Vai cair Cai aí Vira pra trás Isso Pra eu ver Pera É Vem essa tela Sua É Ali, ó Ali, ó Nossa, obrigada Pelo amor de Deus 235, yeah Pronto Vem 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 Para, desce aí, ó Miserável Que missão, hein Que missão mesmo Ó, tanto tá descendo Que é mormon Tudo Nossa Sai, corre Caralho, mano Calma, tu Vem Vem Deixa eu passar pro outro lado Nossa, encaixa a trem aqui Achear o que? Toma Nossa, estão batendo Bom, tem que fazer Colhar nessas áreas amarelas aí Vai morrer pro zumbi? Não Você precisa jogar capeta Toma Passa por aí Tem um monte de item aqui, ó Que eu tô pegando Tem um gás Deixa eu ver se o bicho saiu ali Que eu vou voltar Ah, tá Vamos atrás, ó Meu Deus Você podia me ajudar aqui Se a trem tá feio Pegando 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 Não, não precisamos disso agora Cadê a arma time casa? Cadê eu? Bate neles, dá o pau aí. Cuidado que ele explode se acertar o trem. Vem, vem. Até agora. Eu vou subir aqui no ônibus pra ver onde que é agora. Ficou um infarto e a palha é perdida. Agora tem que ir lá pela água também. Não vai voltar isso tudo. Pode pular na água, tá bom? Quer dizer, não sei de porquê. Por que você chuta eles aqui, nesses trenhos? Morre, morre. Tem barra aqui, tá bom? Morre, morre. Geron! Ah, que missão filha da mãe! Nossa, essa foi difícil. E o cara vai lá que não precisa. Essa foi difícil, estou com dois meus músculos. Tanto prensa que eu fiquei. Eu tô doendo. É o mais engraçado. Engraçado, né? Engraçado. O gelo na mão, o gelo no frio. Que ótimo! Eu pulei no seu ombro ainda! Que louco, por que você tá na frente? Tem que saber olhar a hora mesmo Tô trocando aqui Esse é quem puder Agora tem que ir lá Esse amarelo de baixo Deixa eu desmarcar o outro pra não te confundir Pode vir aqui Ou por cima Vai pela esquerda Vai pela esquerda Vem 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 essas pedras aí Vem aqui não vai não Vem aqui não vai não Acho que por baixo, será que dá? Vai vir por aqui, acho que vai dar não Vai ter que subir Vamo subir então Vem aqui Vai ter que dormir de novo Porque a gente vai acordar de noite E aí foguão Vai Agora podemos ir Agora podemos ir Vai ter missão, vai ter que fazer a noite ó Vem aqui Dificinho Vai lá na frente Vem aqui Eu tô cansando Você não tá cansando não? É aqui mesmo? Ah que dá Nossa Nossa mas eu vou jogar muito ruim Ah não vai dar sim Vai ter que perder a vida aí Qualquer Vai tá legal Venha Vem lá Ixi eu tô longe Pera aí Deixa eu voltar Eu sei onde que tá isso aí Vem cá Tem um carrinho ali ó Deleção Ah tá longe Você vê aqui que Os carrinhos tam Nem eu tô tanto para de morrer, gente ai, eu zumbi que voltou e esse arma aqui ai, meu Deus vai matar ele vai matar assim nossa, ele está fazendo um zumbi estou apanhando ai, pronto, vazio tem um carrinho ali no mapa depois não é peguei vem cá eu tô aqui ó lá no negócio vermelho eu peguei essa canceta aqui o meu negócio pegou e ele é isso aí também bate um monte mais difícil lá onde é que vai falar é é um bicho que gosta de um matelar como que eu vou matar ela ele ai 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 A energia acabou, você gastou tudo, vai ir pro chão, os outros patrões, você vai matar ele, ele não morreu. Minha pedra, minha... Como que coisa arma? Me mexe? Não. É ele ou é? Você lembra? Mata ele. Como que coisa arma? A mão é ele. Ela nem quebrou ainda não. Ah, não, não quebrou não. Vem fazer missão. Vem fazer missão. Que isso? Ali, os caras todos ali, ó. Para com isso, me desce aqui. Vamos resolver isso. Vamos matar eles, hein, tá? Nossa, subi sua água, viu? Não, quebrou ainda. Mas pode consertar, não. Ah, tá. Não vem me ajudar, porque lá no outro já demorou isso aqui que... Ó. Cuidado, se tu perdeu, eu já fiquei. E, ó, eu já vou abrir aqui, ó. Vai abrir. Isso aqui é importante, pega aí. Pegou? Peguei. Não deu medo. E o outro, tem nada, não? Tem não. Tem não morreu, não? Puxa! O cara não morre. Cadê ele? Vazou? Cadê ele morreu? Aí, ó. Pega. Esse é zumbi. Que zumbi? Esse é um zumbi, cara. Amor, ele nem estava vestido assim. Aqui não, essa minha tela está, ó. Da sua não está, não. Olha aqui, o cara nem está na minha tela, principalmente. Olha aqui. Então, pega... Então. Pega essa arma aqui e vai embora. Bugou, de novo. Não está aqui. Nem peguei. Pega essa aqui, ó. Cheguei na subestação. Encontre o painel de controle e pegue. Isso vai reiniciar o sistema. Tem carta aqui, ó. Projeto. Tem um monte de coisa. Beleza. Agora faça o mesmo na segunda subestação. O projeto está aqui, ó. Agora nós temos que ir na segunda. Aqui, ó. Lâmina. Que isso? Um zumbi de janela, hein? Muito bom. Aqui, ó. Gazinha. Boa, esse é bom. Ué. Eu não sei onde é que está essa missão, na segunda. Está apontando. Tem outra aqui, ó. Não acabou. Eu acho que tinha encheu. Tem duas. Vamos lá, hein, galera. Tem um monte de missão lá, hein? Vem aqui. Não, acho que eu veio na outra, já. Qual tu vai, hein? Não pode ir lá, que a gente já apaga essa missão. Já liberou a missão. Eita, caralho. Ai, 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 eu vou morrer. Também vou. Socorro, meu irmão. Vou fugir ali. Caraca, velho. Tem muito aqui. Vou vazar, não vou te esperar, não. Não, meu irmão, me cura. Peraí, peraí. Estou chegando. Está aqui do lado. Já passou de mim. Ah. Tem muito zumbi, amor. Doa conta da onda. Vai, cura. É, ué, que cura? Não vai falando aí para não fazer. Estou toda essa energia, não adianta ficar batendo mais, não. Vai, cura. É, ué. Descrito. Falei para você falar. Falei para você falar. É, Fê, vou ter que deixar você ler. Eu sei, amor, mas não dava, não. Olha o tanto zumbi que estava na minha volta. Eu sou sem melhor de mim que mostro. Mas não dava para te curar o tanto zumbi que estava, você viu? Zumbi primeiro, só que era cinco, seis zumbi. Você gastou sua energia, não adiantava você bater. É, nem dá, então posso curar. Vou olhar aqui a barra lá de energia. Porque se ela acabar, não dá a dama. Onde está? Sei lá, não é, morreu? Então, vê que é tão longe, não, vem. Você comeu para o zumbi, amor? Ah, não. Que vergonha. Foi aquele vermelho que foi da mãe correndo atrás de mim. Eu fui bater nele e me deu três porradas. Boop, 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 boop. Ah. Aqui você faz parkour. Sei. A próxima eu vou dar uma ficha que cai no chão, amor. E aqui, ó. Onde está o cão de missão? Vai em cima? Tem missão aqui? Você sabe dizer onde está o Christophe? Christophe? O novo sentinela? Lá está supervisionando todos os sentinelas. Por que não pergunta a ele? Ele está no 19º andar. Michel, tem que ir lá no 19º andar. Uau! Agora consigo receber transmissões de todos os campos. Tem a missão pra não ir fazer. Essa missão pra não ir fazer. Espera aí. Essa missão é outra. Ainda tem a que não é pra eu fazer. Ainda tem mais outras pra pegar. Vamos lá na torre, né? Tem. Tem muito tempo. Oh, tem tempo, hein? Top. Ah, não, pode. Não quero comprar as armas. Não vou entregar a missão dele pra dar conta. Bom, é isso. Não tem mais nada que eu possa fazer. Bom, é. Ryze pode jogar muito mais gente contra eles do que nós. Não, negativo. Diminua nossas perdas e deu fora daí. Entendido. Desligo. Ei, Crane. Voltou da batalha? Por pouco tempo. Conhece um sentinela chamado Christoph? É, o novato, não é? Ele foi para uma missão de reconhecimento, mas tem um tempo que não tem notícias. Rahim analisou ele e disse que era dos bons, mas não tenho certeza. Um precipitado avaliando o outro. Foi o que Bracken disse. Bom, pode ser apenas o rádio. Algumas baterias estão fracas, então não temos muito alcance ultimamente. Pra onde ele foi? Em direção ao arranha-céu recém-construído. Eu vou lá dar uma olhada. É, vai sobrar pra nós, né? Tá aí. Tem outra missão lá em cima, que nós veio. Peraí. Vem cá. Vamos ver o que tem aqui. Agora consigo receber transmissões de todos os cantos. Dá pra vender os tranquilo. Dá pra vender os alguns. Ou enter que vende, tá? Pode vende. Você fala que aqui é ruim, não é? Botei quatro. Não, ruim demais. Vou vender. Não, isso aqui é bobo. Você tá comprando. Pelo amor de Deus. Tô comprando. Nossa, agora que eu vi. Meu Deus. Comprei aqui a faca. Vou ter que vender a faca. Cadê ela? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Gastando o seu dinheiro, tu fez de ganhar. Não, eu não gasto, mas já vendi. O que eu perdi, eu ganhei já, de volta. Não, você perde 75% ou 50%. Ah, tá bom. Ó, pistola americana, 9 milíndro. Ah, não. Tudo é bom? Hã? Tudo é bom? Meio estranho. Pode vender, se tem um tanto. Tem valor menor, é os mais ruins. Tem um negócio aqui de 7 mil, eu vou comprar. Com a flor, eu vou comprar. Com a flor, 516. O ataque que eu peguei é até melhor que ela. Nem vou comprar agora. Vai lá em comprar. Entendeu tudo? Olha só o que ia fazer o negócio. Uhum. Aí, você não tem nada laranja, não? Olha essa foie, Jardim. Isso aqui? Foie. Foie. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O seu... Eu compro aquilo ali, ó. Isso aqui? É. Agora, se quiser comprar essa foie, só o martelo ali, ó. 145? Melhor esse? Mas esse é duas mãos. O outro é só de uma. Ah, então melhor ele. Vamos pra ele. Uhum. Vai lá. Bem-vindo. Fiquei aqui, pá, mas eu não vou usar ele agora, não. Deixa ele aqui. Então, bora. Eu não devia ter comprado, né? Vamos subir. Vem cá. Você compra só quando você for usar, mas seus itens não dá isso de dano, não dá? Não, pera aí. Não é de andar de baixo. Você tá onde eu vou? É a missão, velho. Grande. Tá na andar de baixo. Não, é aqui, ué. Não, pera aí. A missão branca, amor. Eu tô pedindo pra subir agora, olha lá que engraçado. Falando que tá aqui. Só que eu subo aqui, vai me agradecer. Olha lá, que estranho. Ué. Tô chegando aí, ó. Tô do lado aqui. Pera aí. Tô literalmente do norte. É aqui, porque eu não tô vendo ninguém. Não tem ninguém aqui. Esse trem, tá tudo bugado. Eu tô em cima do trem. Eu vou ter que te buscar. Você tá lá em cima? Tá, eu vou ter que sair da escala, então. Tá, um minuto. E a fraga é onde que tá? Tá aqui, ó. Você encontrou o giz de cera. Ai, fantástico. Você é um herói. As crianças vão ficar doidas. Do giz. De um jeito bom. Aqui, pega isso. Vai ser mais útil pra você do que pra mim. Que mulher estranha. Japonesa, colher azul. Pega a recompensa. Pegou? Primeiro aí? Ok, vamos lá. Eu baixo. Porra, acho que tem mais nada não, né? Não. Por que eu tô indo pra entrar aí? Só vou dar uma conferida aqui. Não tem não. Pode entrar, mano. Oh my god. Eu tô descendo. Tem que descer, né? Não tem não. Um... Um dos espinhados. Há várias coisas pra serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo. Embaixo. Sai, cara. Tô presa ou é o inferno? Ai, inferno. Tô presa, amor. Esse cara me prendeu. Não sei o que que tá. Arruma. Você para aqui e pronto. Só sair num segundo. Tem que... Dê a mão, né? Eu fiquei... Vem cá. Ai, o cara. É bugar seu personagem de novo, amor. Você ficar fazendo isso. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vem o tantaruga. Opa, caiu. Deu uns negócios pra abrir aqui. Acho que eu não estou. Sim, claro. E, ó, a caixeta aqui. Eu tô aí? Não, você tá lá em cima. Cadê a missão? Cadê a missão? Cadê a missão? Eu não estou dentro aqui. Tem gosto. Você é o abrigo. Porra. Abri a porta. Curtinho. Uma vez. Fé agora ou nunca. Vem lá que se envergonha na minha pele. Nogue massa. E... Pera aí, por que que não vai dar dano? É o D, não é? Ah, tá. Tenta meu bem no meu lugar. Eu tentei dos dois aqui, tá. Ai! Timo, baby! Abre essa porta! Na base do ódio. Cabral, eu pego os itens primeiro. Itens fria. É aí. Mó, quer ver que você pegou lá? Eu não peguei. Nooo, perdeu o gazinho. O que você pegou? A gás? O que você tem? Pegar agora. Só a gás. Vamos tacar na arte, que ela não fez isso. Vou ligar o painel. Liga aí, liga aí, liga aí. Ok, Alf. Duas prontas. Falta uma. Ok, Alf. Duas prontas. Falta uma. Falta mais uma, mãe. Dois painéis. Pegou? Vamos ver. Só se marcou outro mapa. Vai sair pro outro lado lá. É até embaixo agora. Bora. Tá vendo? Já estou indo a deus. Não, aperto o é, eu já matei eles. O zumbi. Não é. Não é? É porque eu aprendi a habilidade de chutar a cabeça. É isso aí. Olha a cabeça dele no chute. Não, não. Não, não. Olha a cabeça. Vai salvar o sobrevivente. Quer salvar? Não, foda-se, né? Não, foda-se. Não, foda-se. Não, foda-se, não foda-se. Não, foda-se. Foda-se, não foda-se. Não foda-se. Vai morrer lá. Eu te morrer. Eu me importando das pessoas. Vamos, Tarturuguinha. Ixi, estou cansada. E aí, ó, tá dizendo, vem cá, volta, o que é que tá vendo, vem cá pra você ver as coisas, tá com a gente aqui atrás também, ó. They're bad sitting out. Bora. Bora. Ai, que mosquei. Cuidado. Cuidado. Você cai lá embaixo, mas tudo. Ah, achei. Ali tem que entrar um puta merda desse lugar, não. Isso aqui. Eu vim pra outro lugar, tá vendo? Não sei como é que eu entrei dentro. Como é que você entrou aí, Dela? Uai, eu não entrei, não. Você não entrou lá, então vem cá, vai me entrar lá. Ai, amor. Oh, meu Deus. Olha aí. Tá jogando. Oi. Eu vou esperar que você já foi aqui, vou deixar você tentar entender. Ai, já tá perdendo a ardida. Ai, meu Deus. Vai, vai. Tô na estação principal, Alph. Tô na estação principal, Alph. Está em um dos prédios. Tô na estação principal, Alph. Ai, isso que ideia. Ela tem por aqui, ó. E aí, você tá lá fora ainda, Jesus. Tô na estação principal, Alph. Tô na estação principal. Como que você pulou aqui? Tô na estação principal. Não tem por aí, meu amor. Não vem de jeito nenhum. Não tô conseguindo. Ah, não? Não consegui. Jesus, eu posso. Caralho. Meu amigo. Tem por aí dentro, ó. Vai lá pegar. Aqui eu tenho. Nem vou rolar pra você ir lá, que você não veio junto. Não, eu só não consegui subir lá por isso. Mas já deu, vai. Onde vai? Fazer o quê? Você tem que deixar o painel, velho. Deixa eu ver aqui as bombas de distração. Pra ver ali direito. Wesley, né? Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho. É essa aí. Só ver esse aqui. Joguei. Cinco. Não, eu mei. Joguei esse jeito. Ah, tá. Vem. Mostra que dia tem muito. Não dá. E só eu bater você olhando. Ai, meu Deus. Não dá pra ligar. Nós temos aqui. Nossa, tem que parar lá. Desce, já sobe. Vamos, ajuda. Tô falando sério, pô. Eu não sei o que é pra fazer. Ah, mas eu tô descendo ali embaixo pra matar o zumbi. Tô sozinha. Ah, vou desistir. Vem cá. Não vai aonde? Isso aí, vai caçar o trem. Não vai pegar as cores que você não tá fazendo nada ainda. Ué, você tem que falar o que que eu tenho que fazer. Muito zumbi. Tem que caçar o negócio. Ai. Vai estar em algum lugar daqui. Você vai vir me ajudar? Vai, eu luto batendo o zumbi. Não, vem me ajudar a achar o lugar ou o local. Ah, tô indo. Tô indo, amor. Tô indo, amor. Estão não saindo aqui. Ó, você tá no mesmo lugar, amor. Claro que nem pegou. Aqui não é, vai ter que ser lá do outro lado. Aqui não é, vai ter que ser lá do outro lado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá, tem um monte de coisa aqui, ó. Dentro lá, ó. Despertei o quê? Eu acho que eu vou ali. Você quer casa alivar? É, pode ser nela ou dessa aqui. É alguma. Não fala qual que tá. Tem que vasculhar. Tá. Eu vou vasculhar. Peraí, peraí, peraí. Vai no direto na missão, não. Não, disponível durante o dia. Vem cá, pega aqui. Você viu aí? Não tá disponível. Durante o dia. Não, mas vai ter que vir cá noite, só isso. Nossa, Deus. Você quer tanto zumbi ali, misericórdia? Ah, f***. Vamos sair. É aqui, ó. Peraí, deixa eu ver outra missão. Peraí, deixa eu ver outra missão. Tem uma casa aqui, ó. Vou marcar ela ali no rosto. Tá vendo? Tá, vai até lá. É. A arma vai quebrar. Vai apertar ela. Tô pra lá, viu? A missa tá parada aqui no mapa. Tô, tô caída. Caída e subindo. Ai, meu Deus. Vai morrer de queda. E eu não levei queda, não. Ela vai ter que dormir aqui e entrar lá de noite. Ai, que susto. Vai dar p***. Suspeito, mano. Aham. Que ódio. Passei muito, meu. Passei muito. Deixa eu voltar aqui. Tem que fazer de noite. Fudeu a porra toda. Já troca o item aí pra aquele lá de... Eu tenho que subir a meta-vispo. Aqui, me susto. Põe o item aí de ultravioleta. Bora, bora. Põe o item aí pra pôr ali. Sair. Sair. Depois eu pôr. Põe outra violeta. Botar as precisas aqui agora. Dá pra você pôr? Porque depois você vai pôr. Ó, mano. Tava subindo ali, criatura. Espera. Você tá vando lá. Não dá. Você quer voltar lá e ver que não dá pra pôr lá? É, mas ontem quando a gente pediu pôr aí, você esqueceu. Você lembra? Eu puse, amor. Eu puse, eu mudei. Tô falando de ontem, ontem. O que é ontem? É, porque você falou ruim que eu falei. Hoje, hoje. Mundo visual. É, aí de ontem você reclama que era o dia. Você esquece. Aí hoje você... Você foi falando pra mim pôr, sendo que eu tô ficando lá, não dá pra pôr. Por isso que eu não puse lá. Eu tentei pôr várias vezes lá dentro. Não deu. Nossa, que dificuldade pra entender. Tô falando, porque eu tô te avisando um tanto de vez, porque ontem você não trocou. Eu te pedi um tanto de vez, você não tinha trocado. Tá fio. Aí eu tô falando mais uma vez que você tá gritando. Ah, ok. É, isso aí mesmo. Cuidado com esse mapa branco ali, ó. Se esse trem pegar esses bichos, vê? Galera, apaga a luz. Ih, viu? Pode acender, pode acender, mas não fica meia muito mesmo, não. Vem. Pode acender a luz. Ah, deixa. Parvizinho. Ah, então tá. Então vai. Fala a mão. Eu tô preso. Tô tentando chegar lá, né? É difícil. Tô doido no mapa. Pronto, pode ligar. Não deu conta. Peraí, tá quase. Ah, como é que são, né? Seus monstros. Viu. Como que você foi pra isso? Ótimo trabalho, Crane. Sério mesmo. Você pula onde? Olha, venha me ver quando voltar. Eu tenho um negócio pra te dar. Deu, né? Deu, né? Deu, só. Deu. Tô perdendo vida aqui. Vou morrer. Agora eu tenho que sair daqui. Eu tô sozinho. Eu sei. Eu tenho que sair daí. Por quê? Eu já vou aí, tá? Não vou ficar te esperando. Viu? Então tá, tá ficando parado aí. Ai, tô da permissão, sózinho. Ah, foda-me. Cuidado. Cuidado. Ó, tem as plantas aqui. Quando você vê essas plantas aqui, ó. Eu pego aqui, tá vendo? Tá. Eu tinha que fabricar aí, tá? Escuta. Aqui é Christoph. Preciso de ajuda. Não escuta, Christoph. Aqui é o Crane. Onde você tá? Eu encontrei alguns sobreviventes. Eles não estão nada bem. Estamos do lado de fora do hostel. Segura as pontas, Christoph. Eu tô a caminho. Onde você tá aí, não tá aí? Tem um zumbi ali, ó. Tem um zumbi. Acabei de olhar. Acabei de ir lá. Tem que ir pra trás. Tem que ir dormir, né? No roxo. Ah, vem. Que saco. É um pão de habilidade. Onde você tá aí? Tudo. Tudo. É bom. É bom. O que é que ele aí? Aqui não dá pra usar nada Não dá pra usar o N, não dá pra usar nada Vida, trocar negócio no I, no 1 Não dá pra fazer nada aqui dentro Sai então esses jogos que vamos fazer Já pra você apertar ele Já bobo de novo Já prendeu Os personagens vão bugar Você ouviu o que eu falei? Não dá pra apertar N Aperta no seu N, N de navio Deve estar de brincadeira Aperta no N É N É N minha filha Quando começou a te pedir pra você roubar no N Entendi N, N de navio Não dá pra Reality Entendido Aperta nessa Nada de bom Sabe deu o que? clef Sabem que amor O que é que tem que ser? E aí e a missão aqui ó o saco do ruim E aí e aí e aí lá fora e não sei não olhei eu sei que eu quero de chegar e chutar o o bicho como é que vai fazer? eu tinha olhado essa pra colocar uns e aí 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 o e aí e aí e aí e aí e aí Vou baixar a missão aqui agora. Qual o lugar mais seguro dentro de casa para se proteger de um zumbi? Olha o mapa amarelo. Vou te esperar de novo. A gravação não fica chata, a tela parada. As pessoas estão contando com você para ajudar. Por favor, não fique parado. Faz alguma coisa. Não fique parado, faça alguma coisa. Eu não sei onde é que está, cara. Vai dentro da torre. Não dá à toa. Crane, o cara que religou a energia. Toma isso. Desculpa se eu não pareço grato, tá? Mas é que meu dia está uma merda hoje, viu? Posso te ajudar com alguma coisa? Mas o Bracken não autoriza. Ele diz que é arriscado. É algo de que precisamos? Tá legal. O Bracken diz que precisamos de mais segurança noturna. Tem voláteis demais na nossa porta. Então eu montei um novo esquema de luzes, usando lâmpadas UV de 10 kW. É enorme. O acesso pode queimar voláteis a 60 metros. Esse negócio seria nuclear. Mas as lâmpadas UV para isso estão nas torres da Ponte da Infâmia. A ponte? Oh, peraí, peraí, peraí. Você está falando do Paredão da Infâmia? Isso. As maiores lâmpadas UV do hemisfério. Alf, aquilo não funcionou. Foi um desastre. Quando falhou, eles destruíram a ponte. Não teria falhado se não tivessem ficado sem energia. E quando você religou as subestações, o sistema inteiro religou. Dá pra ver de noite agora. Você quer alguém que pegue as lâmpadas? Isso, claro. Mas tem um detalhe. Algumas delas acabaram queimando. Não estão funcionando. Então o único modo de saber quais ainda funcionam é coletá-las quando o sistema estiver ligado. Outro trabalho noturno. Pegar não seria difícil. Mas depois que você tirar as lâmpadas, você vai estar num breu danado. Cheio de problemas. É. Quer saber? Olha, eu acho que o Bracken tem razão. Esquece isso. Puts, mas é uma pena. É. Ia lá na ponte, amor. Na etapa. Na etapa. Você acredita? Vamos lá fazer a solução. Na ponte não, né? Deixa aí depois. Nos ensis. Ben. Lembra. Merda-lá. Olha, pode ver. Tui. Cris. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. eu entrei o negócio de segurar aí ó segura e segura e segura e aqui tem um projeto eu vou pegar um projeto de cap e e ver o que é que eu vou pegar Estou quebrando minhas caras Abri Dá para você ir aí vim ou está difícil de você passar? Está difícil, exatamente, está muito difícil Se você ficar parado assim com a tela o trem não vai andar para você Não estou vendo como você tinha passado Tem que pegar um negócio aqui Não tem de novo, não dou conta de achar o caminho Onde que está? Vou acender a luz para você enxergar Já peguei aqui a ótima Tem um negócio de trem aqui não? Nessa mesa? Não tem nada Vamos guardar a roupa aqui Tem um gás aqui no guarda-roupa Vou puxar uma lima aqui Ei, Daddy Vem que é? O que é isso? Beleza, a área está segura. Onde está o lugar certo? Onde está o barco de requisição? Onde está a requisição? Onde está o barco de 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 requisição?